Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Entrevista Coletiva de hoje. Olha, alguns dias atrás todos nós fomos surpreendidos, podemos assim dizer, né? Com os números do comércio de campinas. Crescimento de 3%, mas aí desconta a inflação, não deu crescimento algum, pelo contrário, desconta a inflação, deu um decréscimo no comércio de campinas. A população aumenta, mais gente vivendo, o comércio caindo. Nos deixou muito preocupado com isso, preocupados com isso. Por isso convidamos hoje a presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a senhora Adriana Flose, para nos falar um pouco sobre esse assunto e a expectativa agora para 2014. Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite, Zé Renaldo, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Zezé. Boa noite, Adriana. Zé Zé de Lima está aqui conosco também. Boa noite, Zé Zé. E a sua primeira pergunta para a Adriana Flose. Boa noite, Zé. Bom, Adriana, realmente eu acho que foi uma surpresa, ninguém esperava por isso. O que isso quer dizer, Adriana? Quer dizer que a economia está ruim? Quer dizer que a internet está concorrendo muito com o comércio? Qual que é a tradução que a SIC está fazendo desses resultados? Olha, nós tivemos esse resultado que nós esperávamos que tivéssemos aí um acréscimo de 8% nas vendas em relação ao ano passado, porém tivemos somente 3,35%. E avaliamos que isso foi por conta do descontrole das pessoas que tiveram muito acesso a crédito e que houve um aumento da inadimplência e basicamente grande parte do dinheiro que foi injetado aí para as famílias do décimo terceiro, ele foi utilizado para quitar as suas dívidas. Então foi o que nós sentimos. Um acerto de contas. Foi um acerto de contas, porque houve uma diminuição bastante grande do volume de inadimplência que você tinha no mês de novembro em relação a dezembro, houve aí um decréscimo de 79%. Então, 79% menos inadimplentes em dezembro do que a gente tinha em novembro. Significa que as pessoas pagaram aquilo que deviam. Então a gente tem que avaliar que existe um estímulo muito grande do governo de fazer, de conceder crédito para consumo. Então você tem, a gente costuma fazer uma comparação sempre de que você, qualquer pessoa pode chegar em uma loja e comprar uma televisão de 47 polegadas, 55 polegadas e parcelar em 48 meses. E você, para isso, simplesmente chega na loja, facilmente é concedido esse crédito para você. Daí você pega um microempreendedor individual, pegando ali uma manicure, por exemplo, e que precisa de uma autoclave que é essencial para ela esterilizar o material que ela vai fazer o trabalho dela, e ela precisa, para isso, comprar essa autoclave que custa 2 mil reais. Ela não consegue crédito em lugar nenhum para comprar essa autoclave. Então não existe o crédito para a produção, existe o crédito somente para o consumo. Então, esse crédito que foi estimulado para o consumo, foi dado também um crédito para pessoas que pela primeira vez na vida tiveram crédito. E é aquela velha história, as pessoas estão aprendendo ainda a usar isso, a utilizar esse crédito. A princípio se perderam e agora estão ajustando as contas. Eu acho que é um ano de aprendizado. O crédito ainda está farto, Adriana, para o consumo? Ainda tem muito crédito para consumo. Tem, porque houve aí uma... O governo, embora no início do ano tivesse negado a inflação, em meados de 2013, tivesse ficado até bravo, falando pô, vocês que inventam, não sei o quê, a inflação não está descontrolada, mas ele começou a tomar medidas aí que são ruins também, subindo o juro, controlando mais o dólar, né? E a gente viu o governo se mexendo no sentido de garantir que a meta não seja atrapassada. É, você veja, não existe mais aí o benefício do IPI para os veículos. É que vem, de certa forma aí, a gente tentar desafogar cidades que estão lotadas de carro também. Mas ainda existe para a linha branca, né? Que estimula... E crédito daí, pessoal. Isso faz estimular o consumo desse tipo de produto, que é importante. E as pessoas também mudaram de patamar. Teve uma classe que emergiu e que conseguiu ter acesso a muitas coisas que não tinha antes. E isso fez com que o varejo andasse esse ano, né? O varejo vendeu porque essa classe acendeu, senão não teria vendido. Olha, Adriana, eu... No ano passado, no ano retrasado, eu via uma seguinte situação. A indústria reclamava que não estava produzindo, cada vez menos. E o comércio galopando, né? Bem, eu dizia, olha, precisamos ver essa história dos importados, hein? O comércio vende nacionais e importados, enquanto que a indústria, é claro, só pode produzir os nacionais. Bom, o que o importado teve de influência aqui? Ele, num primeiro momento, por ser barato, ele ajudou o comércio, porque teve produtos mais baratos, mais acessíveis. Mas agora, o importado, em razão do desemprego que pode ter havido ou não nas indústrias, eles já estão causando problemas no consumo brasileiro ou não? É, na verdade, isso causa um desequilíbrio na balança comercial, né? Mas para o varejo, vai demorar um tempo ainda para que o varejo possa sentir isso, porque o varejo só vai sentir o reflexo desse desequilíbrio quando a indústria começar a mandar muita gente embora e você tiver um desemprego. E não tem, né? E a gente está numa situação de pleno emprego. Então, nesse momento, o varejo, ele... Isso não interfere no varejo. A gente viu também... Interfere na indústria, muito. A gente viu também que os preços estavam caros, né? Mas para cada emprego na indústria, a gente sabe que um emprego na indústria gera quatro, cinco, seis ou sete nos outros setores, no comércio. Então, se a indústria não cresce, se a indústria manda um embora, porque compra muita coisa da China, compra muita coisa de fora, acaba causando uma cadeia aqui dentro. A gente espera que isso aí, se não aconteceu ainda, vai acabar acontecendo se não tomarmos providências também. Sim, tem que se tomar uma providência a nível nacional. Mas o ano não foi atípico, Adriana? Porque a gente teve, no início de 2013, o dólar deu uma boa subida. Isso acabou, assim, compensando um pouco esse desequilíbrio, Zé. Os produtos nossos começaram a vender mais, a China começou a ficar mais. Você viu o saldo da balança? Ainda assim, né? Foi o menor... Mas, de qualquer forma... Menor da última década, né? Você vê, fruta de Natal estava bem mais cara, não estava? Estava muito caro. Estava muito caro. Mas o que a gente vê, por exemplo, a nível da cidade de Campinas, né? Nós tivemos ainda um crescimento de 3,35. Se você pegar o crescimento das vendas do mês de dezembro, de Natal, a nível nacional, é 2,80. Ele é menor. A gente foi... Ele é menor, é. E, se você pegar da região metropolitana, é muito similar ao nosso, é 3,4. E o crescimento em relação ao ano passado é de apenas 3%. Então, é um crescimento muito tímido, mas ainda é um crescimento. É um crescimento, se você não puser na conta, a inflação. Senão, fica um... Negativo. Fica negativo. Eu sei que vocês, da SIC, quando vocês já anunciaram esses números, alguns dias atrás, vocês também já anunciaram uma promoção, uma liquidação aqui em Campinas, né? Mas aí, pegando um pouquinho daquilo que você falou no comecinho, o povo já tem dinheiro para comprar mesmo, aqui em liquidação? Já pagou as dívidas, já alguns dias depois de não ter, já passa a ter para aproveitar essa liquidação? Olha, hoje, você veja, hoje eu estive num estabelecimento, e uma das pessoas que trabalhava lá, disse para mim, olha, eu não comprei nada no Natal. A gente estava falando justamente aí das vendas de Natal, e falou, olha, eu não comprei nada no Natal, eu deixei para comprar agora, porque eu sei que tem liquidação, então eu guardei meu dinheiro para comprar agora. E essa liquidação? Tem muita gente que já faz dessa forma, porque já aprendeu. E procura já guardar o seu dinheiro para comprar quando o preço é mais acessível. E não necessariamente porque ela deseja comprar naquele momento, para dar o presente de Natal, aquilo que não é necessário naquele momento. Diferente, por exemplo, de você ter que ir ao supermercado, porque você vai fazer uma festa, você vai fazer um jantar de Natal, ou no Réveillon, o almoço. Não dá para comemorar no dia 20 de janeiro. Não dá para comemorar depois. Mas as compras, aquela roupa que você ia comprar, ou a máquina de lavar que você ia trocar, ou uma televisão, você fala, não, em janeiro eu compro, dá para eu ficar com essa daqui, ou o sofá. Ou muitas vezes você fala, não, eu quero comprar agora, eu quero deixar minha casa arrumada agora. Então, existe muita gente que espera a liquidação, e eu acho que a gente tem que criar essa cultura de ter, de fato, uma liquidação real. E é isso que a gente está aí tentando estimular, e fazer com que a gente tenha esse aprendizado. Porque o varejo, ele é feito, é nesse formato que ele funciona. Ele é necessário que você tenha as liquidações para você limpar os estoques das lojas e ter estoques renovados para o próximo evento de vendas que você vai ter. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos conversando com a Adriana Flossi, presidente da CIC. Perspectivas para 2014, né? O que é que vai acontecer? Falamos agora, Cadê, dessa promoção, dessa liquidação. Em agosto já teremos uma outra. O que é que mais podemos fazer, o comércio pode fazer em Campinas, para reverter esses números que caminham para mais um ano de andar de lado, né? Voltamos já com a entrevista coletiva.